Hoje eu quero contar um pouco da história de um dos poucos youtubers que fez história nessa plataforma Bom, hoje eu quero falar pra vocês um pouco da trajetória do Leaf Leaf Senpai, que é um dos youtubers que eu me inspiro aqui Ah Wolf, mas o Leaf é tóxico e você se inspira nesse babaca Calma, calma Existe um trajeto até o Leaf se tornar um tóxico Então eu vou explicar um pouco pra vocês aqui Vamos lá, vamos começar aqui Como todo youtuber, o Leaf começou no Minecraft Ele era um Let's Player Sim, se você não começou no Minecraft, você não pode se considerar um youtuber Essa é a verdade Porque todo mundo precisa começar no Minecraft Tô zoando Mas como todo mundo sabe, Minecraft por meados de 2012 a 2013 Ele começou a saturar Tubers tendo baixas visualizações Minecraft tava afundando todo mundo, cara Literalmente o Minecraft não tava salvando ninguém O Leaf percebendo isso, ele viu que precisava sair do barco enquanto ainda era tempo Aquele famoso salve-se quem puder Então ele tentou outros jogos CSGO LOL Mas eu preciso voltar um pouquinho aqui no tempo O Leaf ele tinha feito um vídeo putasso da cara com o Google Plus Que era basicamente um serviço lá da Google Onde ele basicamente é só ele comentando como o serviço era inútil, era uma bosta Com apenas uma imagem de fundo Porém esse vídeo ele tinha pegado relativamente bastante, viu Ele tinha ido muito bem Então ele teve que tomar uma escolha Ou ele continuava nas gameplays, nos jogos Ou ele ia pro podcast Mas, mas, aí que vem a genialidade do cara, mano Ele pensou Bom, por quê? Por que não fazer os dois, né? Ao mesmo tempo Então ele juntou podcast com gameplays e surgiu vídeos, comentários Yeah É claro que o Leaf ele não foi o criador desse estilo Mas ele popularizou Então, né? Você sabe como a internet funciona Normalmente quem é o mais popular é que recebe toda a glória E o resto é tudo cópia Então, por aí vai A partir daí o canal do Leaf ele cresceu muito O YouTube recomendava muito ele Porque na época jogos ainda eram uma febre E o que acontecia é que ele não precisava ser bom nos jogos Ele não precisava saber jogar nem nada do tipo O que dava uma grande vantagem acima dos outros YouTubers Porque ele podia literalmente falar sobre qualquer assunto Que ele iria ser recomendado na categoria de jogos Ele iria crescer Enquanto os outros YouTubers ficavam na desvantagem Logo, logo Com o algoritmo favorecendo muito ele Ele alcançou as alturas Com seus vídeos de história Com seus vídeos zoando crianças na internet E a partir daí o Leaf começa a ficar Ficar um pouquinho Chernobyl, cara A partir desse ponto ele começa a toxicidade dele Ele começou a não mais zoar conteúdo em específico Ele estava zoando pessoas Indivíduos que ele escolhia a dedo E claro, com o conteúdo tóxico A fanbase começa a ficar um pouquinho tóxica também Então o que acontecia é que o Leaf zoava uma determinada pessoa E sua fanbase com um bando de piranhas esfomeadas Eles caíam em cima do cara Comiam literalmente o cara Isso aconteceu com um maluco aí Chamado MrBlackDarkness666 Onde a fandom do Leaf zoou ele tanto Que o cara simplesmente surtou E jogou uma maldição no Leaf Literalmente ele jogou uma maldição no Leaf É... E a coisa tá ficando tão feia Tão tóxica Que a fandom chegou a ameaçar lá um cara de morte, mano Tá ficando explícito que o Leaf tava criando Basicamente uma fanbase de tóxicos Então após algumas tretas aí Que o Leaf teve com os youtubers E todo mundo já percebendo Que ele tava se tornando carinha bem Chernobyl mesmo Um novo personagem entra em ação E o nome dele é Idubs Bom, o Idubs ele tinha uma série chamada Content Cop Onde ele basicamente expõe youtubers que fizeram merda E foram babacas Simplesmente essa série ela é genial Eu recomendo que caso você entenda inglês e queira assistir Esses vídeos são muito bons Principalmente as introduções que ele faz Cara, é... É... É genial É... 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 É E um desses episódios do Content Cop envolvia ninguém menos que o Leaf E mano, esse cara ele foi genial Além de ele mostrar como o Leaf havia se tornado um babaca, tóxico e hipócrita Ele usou muita ironia Mas tipo, muita ironia mesmo Isso é o que o Leaf, ele não tinha queixo Sim, algo assim Ele não tinha grandes argumentações Tudo que ele queria era desmoralizar o Leaf no seu próprio joguinho Ou seja, com todos esses anos que o Leaf fazia cyberbullying com outras pessoas Dessa vez, ele foi a vítima Experimentou do seu próprio veneno Leaf, literalmente, humilhado A credibilidade dele foi simplesmente arrancada Tudo que ele era agora, era uma piada Um troll de internet Um fracassado Então é isso, Wolf Content Cop matou o Leaf Foi o herói que simplesmente cortou a cabeça do dragão E todo mundo parabenizou Foi o cara que simplesmente matou a fera Não exatamente Há uma teoria de quem realmente matou o Leaf Foi algo muito maior que o Content Cop Muito maior que o iDubbbz Foi o próprio YouTube Sim, basicamente, falam que o YouTube se reuniu com alguns executivos Para decidir o futuro de alguns YouTubers que não eram tão queridos na comunidade E nessa reunião cogitaram o nome do Leaf Que foi o primeiro a sofrer com a desmonetização Ou seja, o YouTube implantou o sistema de desmonetização e corte de alcance no canal do Leaf Sem ele saber, basicamente, o Leaf foi uma cobaia por YouTube E essa teoria, cara, se você parar para pensar faz muito sentido Porque os números do Leaf, eles caíram de uma maneira muito exponencial Eu acho que faz muito sentido Ah, Wolf, mas tudo que tu falou aí Tudo que tu contou O Leaf, ele é simplesmente um babaca? E você se inspira nesse cara? Por tudo que você falou, mano? Sério? Antes disso, antes de toda a toxicidade Antes de todas as tretas O Leaf, ele não era assim O que eu acho legal nele É que ele era um carinha normal Que nem eu, que nem você Tudo que ele fazia era ficar trancado no seu quarto Apenas tendo um microfone Onde ele gravava seus vídeos Contava suas histórias Simplesmente uma pessoa normal Do dia a dia Que falava com seu público Ele, ele não era um rostinho bonito Ele não era uma vlogueirinha de Hollywood E olha tudo que ele conseguiu Teve alguns meses Que ele conseguia ganhar mais inscritos Do que o próprio PewDiePie Apenas sendo ele mesmo Infelizmente, eu acho que a fama acabou consumindo ele E ele se tornou o que ele é hoje Nada mais que um tóxico Nada mais que um troll de internet Mas enfim, mano Essa foi um pouquinho da história do Leaf Um pouquinho da minha opinião sobre ele Se você gostou desse vídeo Eu peço que você, por favor Deixe o like aí Se inscreve no canal Cara, se inscreve no canal, mano É um dia lindo de verão lá fora E eu tô gravando vídeo dentro do meu quarto Eu podia estar socializando Mas eu tô aqui falando com vocês, caras Então, enfim Eu espero que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo Eu fui Até mais Tchau, tchau 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 Tchau